Em época de volta às aulas, o material escolar é uma exigência para pais de estudantes, só que muitas famílias não tem condições financeiras de adquirir esses itens. Para prestar esse auxílio, a Polícia Militar do Rio de Janeiro se uniu à população em busca de doações. O trabalho de parceria tem chamado a atenção. As fotos não são de uma operação comum da PM. As 50 caixas de bombom e os 50 panetones entregues no final do ano passado à APAI de Barra do Piraí, fizeram parte de uma ação social entre os membros do batalhão. Uma ação que pudesse mostrar que a Polícia Militar não é só uma instituição repressiva, mas a Polícia Militar tem condições também de fazer algumas ações sociais para mostrar para o público que a instituição trabalha das duas formas. Na página oficial do batalhão nas redes sociais, a iniciativa ganhou uma repercussão tão grande que a ideia se multiplicou em outro tipo de benefício. Há pouco mais de uma semana, começaram a arrecadar material escolar para enviar às escolas carentes. Dessa vez, a população abraçou a causa e começou a ajudar com doação de cadernos, lápis preto, de colorir e outros materiais de uso prioritário. O apoio do povo tem sido uma grata surpresa para o idealizador da ação. Mais uma vez, a gente tem um retorno muito satisfatório, muito promissor para próximas ações e quem sabe até prolongar essa ação durante o ano inteiro, porque é discorso também nesse preciso, né? A arrecadação acontece não só aqui no 10º Batalhão, mas também nas cinco companhias que compõem o 10º Batalhão da PM. Instituições de nove municípios da região sul-fluminense serão atendidas. E não é exigido de ninguém uma quantidade para doar. É aquilo que cada pessoa puder. Para uma ação tão nobre, a gente também faz questão de contribuir com o nosso material, porque o pouco de cada um pode fazer toda a diferença. Com certeza, toda a diferença. Tanto nós mesmos, né? Nós, policiais militares, também estamos juntos nessa campanha, quanto a população em si. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que fechar. E essa parceria tem que dar certo. O material pode ser recebido até a próxima quarta-feira. Ao fim do prazo, os objetos serão contabilizados e assim distribuídos. O novo colorido na rotina dos bravos combatentes ressalta o ideal que escolheram. Em primeiro lugar, fazer o bem. Pequenas atitudes podem nos trazer grandes recompensas. Isso é uma recompensa muito grande. Os endereços dos locais de doação estão disponíveis na página do 10º Batalhão da Polícia Militar, nas redes sociais, desse endereço que você vê embaixo. A arrecadação termina no dia 24 desse mês. A arrecadação termina no dia 24 desse mês.